Eu já pensei as crianças Já me despedi do meu amor Eu já arrumei minhas malas E peguei meu cobertor Eu dei um giro na chave Já liguei os faróis Jesus está no controle Eu não vi as do sol Eu dei um giro na chave Já liguei os faróis Jesus está no controle Eu não vi as do sol Pode acender a churrasqueira Eu já estou chegando Estou na via Ianguera Estou acelerando Limeira e Porto Ferreira Já deixei para trás E o motor do bruto está quase chorando E o pezão do piloto na Tauba Deus é tremendo e santo E merece a nossa adoração Ele protege-me a fim Ele protege-me a fim E guia meu caminhão Com Ele eu rodo o perigo Não tem por que temer Ele me livra do perigo E garante-me a fim E garante-me a fim Deus é tremendo e santo E merece a nossa adoração Ele protege-me a fim E guia meu caminhão Com Ele eu rodo o tranquilo Não tem por que temer Ele me livra do perigo E garante-me a fim E garante-me a fim Pode acender a churrasqueira Eu já estou chegando Estou na via Ianguera Estou acelerando Pode acender a churrasqueira Eu já estou chegando Estou na via Ianguera Estou acelerando Limeira e Porto Ferreira Já deixei para trás E o motor do bruto está quase chorando E o pezão do piloto na tábua pisando E o motor do bruto está quase chorando E o pezão do piloto na tábua pisando E o pezão do piloto na tábua pisando E o pezão do piloto na tábua pisando